Música Estamos em companhia do diretor-presidente do Instituto Água e Terra, Everton Luiz da Costa Souza. Qual é o compromisso do Instituto Água e Terra? Veja, hoje mais um momento de estabelecimento de uma parceria muito importante com o município de Maringá. Como também com municípios da região e mesmo fora daqui da região da Muzep, que estão aqui conosco nesse evento da descentralização do licenciamento ambiental. Essa parceria tem sido exitosa, nós temos conseguido fazer com que os municípios façam adesão a esse processo de descentralização. Maringá é um exemplo, São José dos Pinhais também é um exemplo, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava, temos diversos municípios que hoje exercem essa prerrogativa do licenciamento ambiental. Isso faz com que haja uma distribuição de responsabilidades, isso faz com que haja uma agilização nos processos, que é o que a gente busca, a gente busca segurança técnica, segurança jurídica, estabelecer um ambiente de investimento no Paraná que possa atrair investidores, que possa atrair empreendedores, que possa atrair os paranaenses que têm recursos para colocar no setor produtivo para poder gerar emprego, gerar impostos, gerar renda. Então, tudo isso passa pela questão da gestão ambiental, hoje você, a grande maioria dos empreendimentos que se tem no nosso estado passa por um processo de licenciamento ambiental e o que a gente pode dizer é que nos últimos quatro anos, essa política, inclusive incluindo a descentralização, ela gerou mais de 450 mil empregos no Paraná. Então, o maior programa social que você pode estabelecer para uma população é dar emprego para essa população. Gerou em torno de 150, 160 bilhões de reais em investimento. Então, nós estamos no caminho certo e estabelecermos, fortalecermos essas parcerias vai fazer com que a gente chegue em municípios sustentáveis para fazer com que o estado do Paraná seja um estado sustentável também. Ao contrário do que se possa imaginar, o fato que, por exemplo, o Maringá tenha agora capacidade para fazer licenciamento pleno e a constituição desses consórcios como esse, como o Pro Amusep, acabam sendo uma extensão do próprio IAT na realização dos trabalhos. Na verdade, a responsabilidade pela questão ambiental é compartilhada entre União, Estado e municípios. E aí, o que acontece? Você fazer com que haja o fluxo de processos no âmbito dos municípios, realmente libera o estado para fazer aqueles licenciamentos que são mais regionais, mais estratégicos. Vamos dar um exemplo. Esse processo de concessão de rodovias no estado do Paraná, que vai acontecer a partir de agosto, vai ter investimentos da ordem de 17 bilhões de reais nos próximos 10 anos. O que esses investimentos vão necessitar? Primeiro, da questão técnica, dos projetos e tudo mais, mas também da questão ambiental. Então, para nós é muito melhor que Londrina, Maringá, tratem dos seus empreendimentos locais, com impactos locais, e nós possamos botar a nossa equipe para trabalhar, por exemplo, no aumento do fluxo logístico entre Londrina e Maringá. Nós podemos fazer com que isso aconteça com maior rapidez, tendo uma disponibilidade das nossas equipes para atender esses projetos que são de mais impacto, vamos chamar assim. Prefeito Ulisses Maia, Semana do Meio Ambiente começou oficialmente ontem, com uma cerimônia no CAC, onde foi oficializado o projeto Olho Zero e outras ações para o ambiente de Maringá. É, ontem comemoramos o Meio Ambiente, a Semana do Meio Ambiente com eventos importantes, todos os eventos práticos e de ações concretas, né, porque eu acho que isso é importante, assinamos o Maringá pelo Clima, com uma série de programas, projetos e ações para que a gente possa ser uma referência em cuidado do nosso clima, principalmente nas discussões que encontramos em nível internacional, o programa Olho Zero, vários outros programas que temos. Hoje aqui essa reunião de cidades do Paraná, que vem aqui no modelo de Maringá adotou do Instituto Ambiental, uma referência para que elas possam implementar nas cidades, o IAT, com o Instituto Água e Terra, que está organizando este evento, né, temos prefeitos e prefeitas de várias cidades do Paraná, mostrando que estamos no caminho certo nos cuidados da preservação do meio ambiente, em especial na nossa cidade, cidade árvore do mundo, cidade com qualidade de vida, onde temos que sempre buscar esse equilíbrio entre o desenvolvimento econômico importante e necessário para gerar empregos, para gerar renda para a cidade, mas também sempre pensando na qualidade de vida, para que a gente tenha, sim, uma cidade sustentável. Presidente da Amusep, Rogério Bernardo, hoje um encontro sobre o ambiente, na Semana do Ambiente aqui em Maringá, para falar de um convênio de descentralização. O quanto é importante isso para os municípios menores? Sim, extremamente importante. Inclusive nós, da Amusep, junto com o consórcio Pro Amusep, coordenado pelo prefeito de Mioge Melo, Dr. Marcondes, que é o presidente, está trabalhando para que a gente possa conseguir esse convênio. Hoje nós já somos 14 municípios que aderiram a esse consórcio de descentralização das licenças ambientais, que, por sinal, traz recursos para o município, porque cada licença emitida tem um custo, que isso vai direto para o município, nos ajudando também a fortalecer ainda mais o nosso consórcio. Espero que, até o final do ano, a gente consiga mais municípios para compor esse consórcio, e assim conseguir, de fato, a autorização do IAT para que o nosso consórcio possa emitir as licenças ambientais. Então, faça o seu convite para que os municípios participem desse consórcio. O quanto é importante? Sim, quero que deixe o convite a todos os municípios que integram a nossa Amusep, para que se filiam a esse consórcio do licenciamento ambiental, para unirmos forças e conseguirmos, o mais breve possível, essa autorização para tirar também toda essa burocracia que, às vezes, existe hoje, uma pequena instalação de uma indústria, um aviário, uma criação de tilapia, enfim, isso tudo ficar para o nosso consórcio de forma ágil e inteligente liberar esses empreendimentos. Isso aí. Estamos com o Marcondes, prefeito de Munhoz de Melo, e presidente do Pro Amusep, um consórcio que trata do ambiente. O consórcio, agora, estamos implantando a descentralização. Maringá já conquistou, e esperamos que o nosso consórcio seja o primeiro consórcio do Paraná. Então, a importância dessa descentralização é poder os municípios pequenos, poder estar fazendo esse trabalho diretamente no município. O trabalho de fiscalização e autorização das demandas que venham a ser solicitadas ao IAT. E, hoje, são poucos municípios que fazem parte, mas o propósito é que todos os 29 municípios fazem parte deste consórcio. Isso. Hoje, o nosso consórcio é composto por 30 municípios, incluindo 29 municípios mais Maringá. No projeto de descentralização, hoje, nós temos 14 municípios, já que está com a documentação já em andamento, para análise, para essa descentralização. E o nosso propósito, eu como presidente do consórcio, é levar para os demais municípios que não aderiram até agora, aderir e mostrar para eles a importância deles aderirem a essa descentralização, que eles vão poder, dentro do seu município, fazer um trabalho diferenciado. Esse trabalho que o IAT faz regional, de Maringá, vai ser feito no município. Então, isso vai gerar o quê? Agilidade no trabalho, agilidade nas solicitações dos empreendedores que vão levar para o município, que é desenvolvimento. E, acima de tudo, vai levar mais qualidade de vida e o meio ambiente mais sustentável ainda. E como o IAT vai poder auxiliar os municípios, principalmente num dos graves problemas que o Paraná enfrenta, não só, todo o Brasil, que é o tratamento dos resíduos sólidos? Veja, nós temos uma diretoria de saneamento ambiental e recursos hídricos que trata de apoiar os municípios com relação aos resíduos sólidos. Então, nós temos a patrulha ambiental, onde nós colocamos veículos compactadores, os veículos para coleta de recicláveis. Tem também o caminhão limpa-fossa, que também não deixa de ser um resíduo. Nós temos tratado desse assunto com bastante cuidado, apoiando principalmente os pequenos municípios. Também, uma outra ação que é importante, que nós temos dado bastante apoio, é com relação aos barracões de recicláveis. Quer dizer, além da gente fornecer o equipamento, o caminhão de coleta de reciclável, nós também temos os barracões que nós instalamos com esteira, com balança, com prensa, que faz com que aquelas famílias que hoje trabalham em condições precárias nos municípios recebam mais resíduos por conta do caminhão especializado para essa questão. Evidentemente que isso tudo passa por um processo de educação ambiental que também deve estar ancorado nos municípios e faz com que esse resíduo deixe de ser resíduo e passe a ser matéria-prima. E aí nós temos observado que onde nós implantamos esses barracões, com as esteiras, com as prensas, com as balanças, com as empilhadeiras, nós praticamente temos dobrado a renda das famílias que trabalham com o resíduo sólido. Então, existe essa preocupação. O Instituto Água e Terra, além de ser o gestor ambiental e de recursos hídricos do Estado, também apoia as iniciativas dos municípios com relação ao saneamento ambiental. Ontem o senhor participou de uma iniciativa do governo do Estado que foi a implantação das mudanças climáticas, do Fórum de Mudanças Climáticas. O quanto tudo isso é importante para os 399 municípios? O assunto mudanças climáticas é um assunto extremamente abrangente, um assunto que nós não podemos nos furtar de discutir. E a reativação desse fórum realmente vai trazer com que a gente possa colocar tanto o poder público, a sociedade civil, o setor produtivo, nessa atuada de combatermos principalmente a emissão dos gases de efeito estufa. Então, nós temos iniciativas do tipo selo clima, nós temos iniciativas importantes de apoio aos municípios para redução também dos gases de efeito estufa e isso faz com que você centralizando isso num fórum, todo mundo saia ganhando, porque você, quando amplia a discussão, quando você coloca todos os atores que realmente podem interferir nesse processo, você faz com que as soluções sejam mais sustentáveis. Muito obrigada e bom trabalho. Obrigado a vocês pela cobertura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.